Eu quero ver se ele vai conseguir derrubar o Tobias e o Genivaldo só batendo a perninha. Nada, qual, mal, divertida. Espera aí, me dá uma branca, me dá uma branca. Muitos exercícios e brincadeiras. Um sorrisão aqui, tcharam. Eu vou por a minha aqui. Ah não, aqui não. A gente nem vê o tempo passado. Já. Boa, garoto. Boa do braço, sem paraíso, sem paraíso. Vai, vai, vai. Aqui. Olá pessoal, tudo legal aí? Eu sei que você gosta de ver uma aula de atenção completa. Estou certo ou estou errado? Fazer assim então. Pega um pouquinho, sente em um lugar bem confortável e bora curtir 30 minutinhos de aula. Está popped. Estou bom, Carvalho. Ah, muito legal! Traste, trafiz multicultural. A gente vai fazer isso, vai na frente, chuta a mão do tirrafa, chuta o braço, chuta, chuta, chuta. Fala galerinha, tudo bem? Que saudade que eu tava de aparecer aqui. Ó, hoje na nossa aula nós vamos fazer uma aula diferente. Como que nós estamos voltando hoje pra academia? No começo da aula eu vou dar um pouquinho de uma brincadeira pro Davi, aquele famoso jogo da velha. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho do costas, a pernada, a abraçada e o costas completo. Eu vou dar um desafio pro Davi, eu quero ver se ele vai conseguir derrubar o Tobias e o Genivaldo só batendo a perninha. Esse é o vídeo número 22 do desafio, sem vídeo já dozinho do tio em 2020. Assiste aí, hein? Tchau pessoal, bom revê-los, hein? Beijo do tio Kai! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Hoje vai, vai ser o nado... Tinha lembrando... Conhece esse lado? Eu acabei de inventar. Bom, vou te contar um segredo e você não vai contar pra ninguém. Hoje nós vamos nadar só um pouquinho. Vou brincar muitão. Eu tô com saudade de você, cara. Faz tempo que eu não te vejo. Deixa eu ver. Pode soltar aí o dedinho. Abre a boca. Tudo certo. Ó o óculos igual o meu. Ó. Esse assim aqui tem superpoder. Sabia? Deixa o fim cheiroso esse óculos. Deixa eu ver se for bonitão. Abre o olho bem grande. Ó, fica em pézão. Dá um pulo. Já vai rodando o braço. Fechou? Um, dois, três e vai. Nossa senhora. Abre o olho bem grande. Abre o olho bem grande. Um, dois, um. Caso morto. Um, dois, três e enfin. Um, dois, três e aí. Um, dois, três e aí. Seu braço foi pequeno ou foi grande? Grandão mesmo? Então liga o meu que o meu foi pequeno Liga o meu aqui Fazendo favor Faz cofinha não Liga aí Fazer cofinha Deixa eu ligar o seu Deixa eu ligar o seu Deixa eu ligar o seu Vamos voltar? Com o braço maior ainda Você consegue? Vamos fazer o braço mais Faz ele grande Combinado? Um, dois, três Davi eu trouxe um jogo da velha Eu trouxe um jogo da velha Você quer jogar agora ou é o Star Wars? Agora Agora? Eu que fiz esse jogo da velha, Davi? Certo Certo, você quer ser o azul ou o roxo? Roxo Roxo? Então eu vou deixar aqui do lado pra você E... E aqui desse lado pra mim Ó É que lindo Ó Põe o óculos na peça pra escutar o tio agora Põe o óculos na peça Põe o óculos na peça Põe o óculos na peça Eu gosto muito Eu gosto muito Não, vamos de crau Vamos de crau pra ir mais rápido Tá? Você liga o foguete que tem nessa perna aí que eu sei Liga o bração gigantesco Então tá, então vamos lá buscar o outro braço Vamos lá 1,2,3, vai, rápido, rápido Bate aqui, bate aqui pra eu ir Bate aqui, bate aqui Ó meu bração Bate aqui, bate aqui Bate aqui, bate aqui Agora sou eu, vou ganhar agora Quase ganhei Vai Davi, vai Davi Você tem que prestar atenção no jogo do tio e no seu, em todas as peças Ah, olha aqui ó Teve uma hora que você veio aqui e essa peça aqui você pôs aqui Olha o do tio aqui ó Se eu coloco aqui eu ganho Entendeu? Aqui ó O jogo tava assim, desse jeito Essa peça aqui você colocou no meio Tá? Se eu viesse depois e colocasse a peça aqui eu ganhava, tá vendo? Então na hora de você colocar a peça, você tem que olhar o seu jogo e o jogo do tio Pra ver se eu tiver ganhando, olha aqui, você vai lá e me fecha também Bom, mas é o rodado? Sim Então vai Você quer ser o azul ou vai continuar de roxo? O Nicolas Ah, o Nicolas Ah, o Nicolas Ah, o Nicolas É verdade Então agora vai você contra o Nicolas O Nicolas Vai você contra o Nicolas então Não Nós dois, versus você Nós dois contra... Então é Ah, chegou o reforço Então ele tem o tio Bates Contra você e o Nicolas Ah, ah Tio Bates aqui Uh Ah Olha, Nicolas, vai a fraldinha ali ó O tio, mas vai jogar no jogo do novo Do que? Ah Sabe por que chama jogo do novo? Sabe por que chama jogo do novo? Porque foi eu que fiz, eu não sou velho, né? Então Ô Nicolas Cuidado rapaz Ô Nicolas, vem cá então, senta aqui Pode entrar Pode entrar E aí meu amigo, saudade, bate aqui, coxinha Brincadeira, bate aqui Bate aqui Bate aqui Coxinha É só sua vergonha E aí Nicolas Ô Nicolas, ó Vai ser um jogo da velha O time é você e o Davi contra eu e o tio Rafa Vai, ó Pode escolher o nome da equipe pra vocês que eu vou escolher o nome da nossa equipe Vem cá, tio Rafa Vem cá Vamos escolher o nome da nossa equipe Olha aí, olha aí Olha aí Olha essa aqui Vem cá Vem cá Vem cá, vc vai ser um roxo Vem cá Vem cá Vc vai ser um roxo Vc vai ser um roxo Vc vai ser um roxo Calma aí, Niko, vem Niko, vem Niko, vem Niko, vem Niko, pra ir e voltar tem que nadar praga, é obrigado a nadar praga, é uma regra do jogo, se não nadar praga é desclassificado, e aí vai ter que imitar a barata tonto, com dois barrigas, dançando o Larry Ball, dançando o Larry Ball? É, ai meu Deus, e com a pinjuca da Elsa, quem vai primeiro, Niko ou o Davi, vai esturrar, eu e o Niko, tem que bater na mão pra ir, hein Davi, tem que espinar e bater na mão, um, dois, três e já, pode ir, vai Niko, vai esturrar, vai esturrar, rapaz, 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 rapaz. Eu vou por a minha aqui, ah não, aqui não, aqui. Aqui! Vai, Tio, vai, Tio! Vai! Não! Que pulei? Vem, vamos! Ah! Aqui! 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 1 a 0 pra vocês! Queremos uma... Quero uma revanche! Tá preparado, Davi? 1, 2, 3 e valendo! Vai! Um... 1, 2, 3 e valendo! 2 e valendo! Vamos lá! 2, 3 e valendo! 2, 3 e valendo! 2 e valendo! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos lá, vamos lá. É um, é dois Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, o bração, Davi, lembra que ele sai aqui pertinho do braço No corpo, sai dedão Virou, entra o dedinho lá atrás Sai dedão, retinho Entra o dedinho lá atrás Ele sai aqui pertinho da caixa, hein Vai, quero ver Vai, Nikosão Vai, Davi, quero ver, pode virar de costas Um, dois, três, e vai Isso, braço grandão Ao contrário, Nikos Ao contrário, patatas Isso, Davi, vai mais pro lado aí, meu amigo Vai, Nikos, ó Não é aquela perna na frente É aquela perna na frente Vai Vai, Nikosão Tá de força Chegou Assim Lembra assim Lembra assim Lembra assim Lembra de entrar, Dodi Isso E aí tem o último Dodi Tá fulgando Bola da visão Bola da visão Nós vamos de novo Nós vamos de novo no braço de cada vez Pra depois fazer as costas completas Tortinho, pode fazer uma competição Ai meu Deus, não Agora não Agora não É uma competição deles Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fico muito emocionado Mas é fácil, é fácil É pra eles verem qual braço gira mais grandão Se é esquerda ou direito Ai meu Deus Ai quero bem então Quero bem Ai 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 É mais grande É mais grande Ai aqui, eu acho que essa é uma braça aqui que vai ser o maior Tio, esse aqui Esse aqui Então vai Vamos lá Olha lá Vamos lá Um, dois, três Primeiro é o braço esquerdo E no barço�� E no barço Ó E... isso Davi Jão! Isso Davi Jão! Vai meu garoto 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 Eu achei que tinha gostosinho Pra cuidar da cabeça Não Mas vamos lá Gente agora é costas completo Eu quero ver o Pernão que fez Pra derrubar o Tobias e o Genivaldo E o braço grandão Ó deixa o tio Caio falar uma coisa Pra vocês Vocês querem fazer o braço mínimo Aí é vocês que jogam Lago no próprio rosto Faz o braço rápido É bonito Mas eu não consigo fazer o braço O braço dentro da perna forte Não mas pode fazer o braço rápido Só não precisa fazer ele doido Entendeu? Então vai Ó quero ver segura do Homem Aranha Ó Perna forte e braço rápido Olha lá no céu Aqui ó Aí ó Dá um tchau pra câmera Fala um beijo meu senhor Fala Fala Olha lá pro céu Um, dois, três e... Vai Davison Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala Vai, 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 vai Fala Vai, 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 vai Fala 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 Que cabeça dura Fala Não sei Quase parou meu coração Tinha essa cabeça dura Foi bonito. Bate aqui. Melhorou bastante. E aí, Nilson? Bate aqui, meu amigão. Bate aqui, Nilson. Parabéns, cara. Tava com saudade de vocês. Davizão, bate aqui, meu amigão. Tava morrendo de saudade. Bate aqui. Eu achei que você tinha... Eu tinha até esquecido que você sabia rodar o braço de tanto tempo que eu não te vejo. Aí, Vila, Davi acerta. Apareceu na TV lá na CNN falando sobre o livro do Batman. Peraí, peraí, peraí. Chegou lá no livro, tá escrito Batman e o Davi. Cara, como você conseguiu fazer o livro com o Batman? Você é amigo dele? Ah, não acredito. Faz o antógrafo dele e seu pra nós. Você conheceu todo mundo do Robin do Batman? Sério? E o Batman? Ele é muito grande e forte mesmo. Ô tio, mas eu posso contar outra coisa também? Outro dia, eu ouvi um vídeo muito massa também lá no Davi acerto. Qual? Um vídeo da avó do Davi. Da avó do Davi? Ela tá me ensinando a nadar com costas. Mas ela é professora de natação. Eu não acredito. E como que ela ensinou lá no vídeo? Ela falava que tinha que sair o dedão, dar tchau pro passarinho e mexer no dedinho. Ah, é louco. Mas é tio, a outra mão não podia porque tava doendo. Tava doendo. É, a dor. Aí sim. Agora vocês, por favor, podem devolver o meu aluno? Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Meu Deus. Esse abraço é muito gostoso. Vai lá que eu caiu. Pera aí, me dá um abraço. Vai lá, abraço. Tem outro abraço em mim.